Chegando aqui na Cell Shop no Paraguai e nesse departamento de moda casual. Especificamente, nós estamos nesse espaço Tommy Halfinger, que você encontra tudo e os últimos lançamentos. Na verdade, tudo que a gente vai mostrar são os lançamentos da nova coleção, no masculino, no feminino e principalmente em bolsas. Tem umas peças maravilhosas. Olha essa coleção aqui com estampa. Essas peças todas são de nylon, com essa pegada mais esportiva, e aí tem essa alça longa. Olha que coisa bonita essa. Aí nós temos também essas outras peças que vão numa linha mais sofisticada. Olha essa peça. Isso aqui é um handmade, como se fosse um trabalho manual, aí misturando o couro, o metal e a bolsa pequenininha ou a alça longa, como você pode usar, então, dessa maneira. Nessa pegada, a gente tem essa outra peça também, que daí já vai numa linha mais sofisticada, digamos assim. Ela também tem as duas alças. Olha só. Aqui, aí você pode estar soltando e colocando a alça. Olha. Olha que peça bonita. Branco. Tem tudo a ver com o verão, né? E um lado da alça é todo trabalhado, e aí o outro tradicional. Aí você vai me dizer, mas eu gosto de uma bolsa maior. Tudo bem. Tem essa linha shopping bag. Olha que bolsa bonita essa. Estruturada, com dourado. Olha. Então, eles têm desde uma peça estruturada como essa, passando pelas peças menores, e em vários estilos. Olha essa outra pequenininha. Olha. Tem a alça curtinha de metal, e também tem a alça longa. Aqui nós temos algumas propostas diferentes, como essa aqui, que ela é toda na sarja, e aí com a logo Tommy Jeans. Olha que peça bonita. Linda, né? E tem essas alças menores, quer dizer, a mesma alça que você pode usar, ela menor. Essa aqui tem duas versões. Tem essa clara, e tem a jeans. E aqui nós temos as shopping bags, que são perfeitas para o dia a dia, para quem gosta e precisa de uma bolsa grande. Nesse material tem a cara do verão. Aí nós temos essas outras peças aqui também, nesse tom de pele, em tamanhos e modelos diferentes. Aqui nós temos a tradicional listrada, né? Olha só. Essa aqui está no couro preto, e com as listras na lateral. E essa peça aqui tem vários tamanhos, como você pode ver. Aqui nós temos essas outras bolsas pequenininhas. Olha só essas peças. Olha isso, coisa bonita, que pegada moderna. Olha essa aqui. Eu estou com a amarela, mas aí a gente tem ela no rosa, no azul e no preto. E aqui também tem uma variedade incrível. Aí nós temos aqui essas peças um pouco menores. Aí tem essa linha esportiva também dos chinelos. Enfim, nós estamos nesse departamento, que possui uma variedade incrível, como eu disse para vocês, e é o grande lançamento. Tem os bonés, que também fazem muito sucesso. É perfeito para você presentear, comprar para o seu namorado, para o seu marido. E aqui continuam as bolsas. Eu quero mostrar essa pequenininha, porque eu achei muito diferente. Olha isso. Essa mistura de um tom de gelo com amarelo. Bárbara, né? Quer ver uma peça diferente também? Fashion? Essa aqui. Olha isso. As mini bags. Olha essa bolsa. Olha que peça bonita. Bom, independente do tamanho da bolsa e do estilo da bolsa que você estiver procurando, neste departamento de moda da Tommy Hall Fingerboss, você vai encontrar essa variedade, como eu disse para vocês, que são os principais lançamentos, ou os últimos lançamentos, que estão chegando nessa estação. Tem bolsas masculinas, femininas e também a linha de confecção. Tem umas peças listradas. Eu gosto muito disso, né? E a estação está começando a mudar, passa esse ar navy super cosmopolita e a cara do verão. Nós vamos passear um pouquinho, mostrar mais algumas peças, mas fica o nosso convite. Venha até o Cell Shop no Paraguai e confira todas as novidades e os principais lançamentos, principalmente dessa grife Tommy Hall Fingerboss. Eles trabalham com diversas marcas, mas hoje, em especial, a gente está falando do Tommy. Vamos conferir essas novidades? Ainda aqui no Cell Shop no Paraguai e agora, aqui nesse espaço maravilhoso, onde você encontra todas as bebidas que você precisa para a sua adega. O espaço é climatizado, tem toda uma iluminação propícia, né? Você que já conhece, sabe do que eu estou falando. Você que ainda não, venha, porque tem todos e os melhores rótulos em termos de espumante, champanhe e vinho. E hoje a gente vai falar sobre a Vinicobus, que ela está mudando a roupagem. E aí, essa aqui é a nova coleção, digamos assim, que está chegando. Olha só, nós temos aqui, esse aqui que é um Malbec, olha. E aqui nós temos o lançamento em vinho branco da Vinacobus, que é esse aqui, que é um Chardonnay. É o vínculo. Esse é o branco. E aí, aqui nós temos o lançamento também do vinho tinto, que é um Malbec. Então, a Vinacobus é uma das mais tradicionais e uma das melhores, considerada um dos melhores vinhos de alto nível. E você encontra agora com essa nova roupagem que acabou de chegar aqui na adega da Cell Shop VI. Mas, como eu disse para vocês, isso aqui é um lançamento. Mas eles têm diversos rótulos, os melhores rótulos em termos de vinho branco, vinho tinto e também os melhores espumantes e champanhe. Você vindo aqui, você deixa a sua adega para, digamos assim, com os melhores rótulos e para dar grandes eventos. E até para você, que é um apreciador, que gosta de tomar vinho, whisky, champanhe, esse tipo de coisa, você tem que vir aqui, porque não tem como comparar os preços também. O preço é pequenininho. Vale a pena você vir até a Cell Shop no Paraguai e aí conhecer esse espaço que eu estou falando para vocês, em especial esses vinhos da Cobus, que são os últimos lançamentos e veio com essa roupagem nova. E também eles têm diversas caixas como essa aqui, como sugestão para você presentear. Certo? Então, vindo até o Paraguai, você tem que vir até a Cell Shop, que é a melhor loja de departamentos, com moda masculina, feminina, infantil, eletrônicos, perfumes, cosméticos e também nessa linha para deixar a sua adega em dia. Certo? 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 Legenda Adriana Zanotto